Mbappé mete um apeia em Lewandowski e pula pras quartas de final. Ai, não tem nenhum pão francês pra comemorar a cipuada da França na Polônia. O padeiro não faz mais pão francês porque ele disse que dá um azar danado. Ô João, você conhece o jogo do bingo na plataforma Kuan? Claro, Chico. E é muito fácil de jogar. A cartela custa só um real e você tem essas três linhas pra completar. Se você for o primeiro a completar cada uma dessa, você ganha dinheiro. E se completar tudo, bingo! Ganha o valor total da partida. Massa demais, João. Façam logo o seu cadastro na Kuan e comece a ganhar dinheiro. Link na descrição. Você que se liga na fuleiragem. Vamos embora mostrar agora o jogo de um time só. E acordar o bode logo cedo. O chute de Rabiou e a defesaça de Szesny. Szesny. Me ajuda aí, Lula. Bonito foi esse gol perdido pelo artilheiro. E essa pereirada dupla no mesmo lance. Primeiro foi da França, depois da Polônia. E eles vêm ligeiro com Griezmann e Mbappé, que puxou Bonito, mas mandou pra fora. A Polônia, que tava mais escondida que perna de freira, teve a melhor chance do jogo. Mas Louris faz uma defesaça e depois a zaga tira. Você falou Mouris? Não, seu Bocó. Eu falei Louris. E como dizia o profeta. Eu? Tu não, lesado. Pedra mola e água bate. Tanto fura até que é peia. 1 a 0 França com Giroud. É Giroud, abestalhado. Não é tu que sabe falar francês? Eu não. Eu só sei a Louris, que é morena em francês. Agora nesse lance, Louris deu uma pisada no gato. E quase se lasca. Olha onde essa bola bateu, João. Na moleira de Lewandowski. Ainda deu um coice ali. Hã? Hã? Aí saiu o primeiro gol do homem. Tá imoral esse infeliz. Ó pra isso. E ele tava mais tranquilo que água de açude no verão. E logo depois acontece o quê? Gol do Frechado de novo. E do mesmo jeito, Chicó. Vixe Maria, não foi replay isso daí, não? Foi não, homem. É malvadeza dele mesmo. Agora o lance que deu um aliviozinho pra Lewandowski. Bola na mão é o quê, Chicó? Pênalti. Mas teve que ter a confirmação do VAR. O homem foi pra bola, hã? Hã? Mas o juiz mandou voltar, porque teve umas 30 cabeças de gado que invadiu a área. Até o goleiro. O grandão foi de novo e agora botou pra dentro. 3 a 1. É, mas o melhor do mundo duas vezes pega o beco da Copa bem cedinho. Mas também esse time da Polônia é mais enrolado que briga de cobra com o polvo. Hã? Hã? Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscreva no canal. E assista esse outro com a fuleiragem da derrota do Brasil pra Camarões. Ficou sensacional. Clique aí. Ficou sensacional. Ficou sensacional. Ficou sensacional. Ficou sensacional. Obrigado.